Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Olha, você sabia que o seu animal de estimação também pode doar sangue? Não? Algumas exigências existem, claro, né? Algumas características que têm que ser observadas. Já já quais serão essas características serão faladas. Mas eu primeiro quero cumprimentar a Alana Otaviano Cerezeto, que é veterinária do Banco de Sangue Canino e Ferino de Jundiaí. Acho que muito pouca gente sabe que existe um Banco de Sangue Canino e Ferino em Jundiaí. Ou eu estou errado? Não, é muito pouquinhas pessoas. Ninguém conhece. Você fala com as pessoas que, ah, você não quer que seu cachorro dê sangue? Ah, tem isso? O endereço qual é? O endereço do Banco de Sangue é aqui na Rua Términe, número 23, no Jardim Messina. Ele é perto do Hospital Universitário. Tem uma placa identificando na frente? Sim, tem um cartaz identificando a entrada da clínica. É uma clínica simples. A clínica, na verdade, ela atende animais silvestres, tá? Nós aqui temos um laboratório que atende as demais clínicas aqui da região, que faz os exames de cães, gatos, equinos e os animais silvestres também. Sim. Aí o laboratório criou o Banco de Sangue para ajudar as clínicas, quando o animal precisa, ser mais rápido, né? A entrega e utilização desse sangue. Quanto é tirado de sangue de cada animalzinho? Ó, um cão com 25 quilos, ele pode, a partir de 25 quilos, ele pode doar 450 ml. É exatamente a mesma bolsa de sangue de um ser humano. E quanto tem de sangue no corpo esse bicho, esse cachorro de 25 quilos? Tem um cálculo que a gente faz, que você consegue saber quanto o cão tem de sangue e quanto ele pode doar. Então, tem mais ou menos, o cálculo é o peso do doador, vezes 0,09%, dividido, é, menos 0,08. Sim. Então, um cão com 25 quilos, ele tem 2 litros e 170 ml de sangue. Ele doa 20% desse volume, que é 450 ml. E quanto tempo demora pra esse sangue ser recuperado, ele ser fabricado de novo pelo corpo? Ele é reposto em aproximadamente 24 horas. Olha, 24 horas. E é que nem com a gente, depois que doa, tem uma bolachinha também, ou não? Isso, assim, a gente vai agradando o animal, ele não precisa de lixo. A gente vai agradando o animal, ganhando a confiança dele. Tem o bifinho, né? Aqueles bifinhos pra cães, né? Que a gente utiliza. E o cão, depois que ele doa, ele tem direito a um brinde. Um brinde pra ele, ou pro proprietário manter a saúde dele. Sim. É, vai ter de vacina de raiva, vermífugo, né? Ou bolinha, ou finho. Quais os requisitos para ser um doador canino? Vocês já disseram, peso mínimo 25 quilos. E o que mais? Então, o peso mínimo, a gente consegue colher de cães com 23 quilos. Só que aí a gente faz esse cálculo e a gente consegue colher menos. Então, a gente tem todo o cuidado de remover um pouco do anticoagulante que tem na bolsa pra coletar o menor volume do cão por causa do peso inferior que ele tem. Mas é possível colher de cães menores. Mas a gente sempre dá preferência aos cães com 25 quilos. Então, o cão, ele tem que ter de 1 a 8 anos. Isso é importante. Ele não pode ter nem menos de 1 ano e nem mais de 8. Normalmente, vem doadores com 8 anos, dá pra fazer uma doação, o mínimo. Já ajuda, né? Outros animais. O cão tem que estar vacinado e vermifugado. Tudo certinho. Não esses cães que nunca viram uma vacina ou nunca tomaram vermífugo. Tanto é porque, principalmente a vermifugação, que às vezes a gente feca um pouco, dá alteração nos exames. E diferente do ser humano, a gente doa sangue e os exames são feitos depois. No animal, a gente faz os exames primeiro, pra depois colher a bolsa. Qualquer alteração que dá nos exames, a gente recusa o doador ou espera um tempo pra poder estar repetindo esses exames e ver se melhorar. Ele pode ir alimentado ou tem que ir em jejum? Não, não precisa do jejum. Pode até fazer um jejum, não precisa ser de 8 horas, só por causa do exame. Alguns dão um pouquinho de alteração. Principalmente os cães que comem comida muito gordurosa, alguma coisa do tipo comida caseira, né? Mas em geral a gente não tem essa exigência do jejum. Qual é o endereço, repetindo mais uma vez, um telefone pra contato e vocês têm uma página na internet? Tem um site da clínica. Sim. Temos um link no site, que é amazu.com.br. E ele tem um link só do laboratório e no link do laboratório tem um link pro banco de sangue. O telefone? O telefone é 4817-1841. 4817-1841. Transfusões para animais e também a doação de sangue de cães e gatos. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade. 67 anos de jornalismo e credibilidade.